O Exemplar da Bíblia, por gentileza, tratado de Lucas aos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tratado de Lucas aos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, se você quiser ficar em pé, agora você o faça, por gentileza. Capítulo de número 2, versículo de número 38, só quem achou, diga a glória a Deus. Amém. Respeito a vós, a vossos filhos, e a tantos que estão de longe, e a tanto quantos Deus assim o chamar. Quem pode dar uma glória a Deus por esse texto? O nosso amigo que está no som, se poder me ajudar só com um pouco de retorno, eu ficarei muito feliz enquanto a igreja se assenta, e o tecladista também, se quiser nos ajudar, fica à vontade. Quando a gente analisa, o segundo período em que a Bíblia, ela foi descrita, a saber o período que abrange o Novo Testamento, quando você faz uma leitura panorâmica, a priori, a primeira coisa que você percebe, é que o Novo Testamento está inserido pelo menos 27 livros. Quando você analisa do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, Você pode dividir o Novo Testamento, em pelo menos 4 grupos de livros, que cada um fornece uma direção de um aspecto. O primeiro grupo que podemos classificar, é o grupo que nós chamamos dos Evangelhos, que corresponde Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo grupo que podemos classificar, é o livro histórico de ato dos apóstolos. O terceiro grupo é chamado de carta, ou chamado de epístola, dentre elas, algumas descritas por Paulo. Algumas descritas por Pedro, e algumas descritas por João. O último grupo é chamado, o livro do Apocalipse, que é a revelação. Então, quando a gente analisa com muito detalhe, o exemplar da Bíblia, a gente percebe que a Bíblia, ela foi descrita por aproximadamente 40 escritores. E o que mais me deixa impressionado, ao ler a Bíblia, é que a Bíblia vai falar de um homem que não andou com Jesus, mas a Bíblia vai chamar ele de doutor Lucas. Lucas, por sua vez, é alguém que não é judeu, Lucas é alguém que é grego. É o único escritor que você vai encontrar que é grego. Lucas vai ter pelo menos dois tratados no Novo Testamento. O primeiro tratado de Lucas, no Novo Testamento, é o Evangelho que recebe o seu nome. No primeiro tratado, Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. E ele escreve aos grego. Observe bem, o primeiro tratado de Lucas, ele vai mostrar o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Observe bem, que Lucas deixa claro o que Jesus ou não ensina, Jesus também faz. O primeiro tratado, dentre os Evangelhos sinóticos, você percebe que Lucas é alguém que trouxe detalhes do nascimento de Jesus, da infância de Jesus. Ele vai tratar sobre o ministério de Jesus. O primeiro tratado que recebe o seu nome, Diz a Bíblia que ele escreve, direcionado ao excelentíssimo Teófilo. Observe bem, o primeiro tratado, ele vai mostrar o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Porém, o segundo tratado, que é o tratado aos atos dos apóstolos, Ele vai narrar o que Jesus continuou fazendo na igreja. O que mais me impressiona é, no livro de Lucas, que recebe o seu nome, Ele mostra o nascimento de Jesus. A maneira que Ele foi gerado. A maneira que Ele veio. O que mais me impressiona é que Mateus disse, lá na genealogia, que descreve a de Jesus, que Jesus não foi gerado como foi Abraão. Que Jesus não foi gerado como foi Isaac. Que Jesus não foi gerado como foi Jacó. Observem que todos esses que eu me sono têm uma participação masculina para ser gerado, para vir à terra, para ter o seu nascimento. Porém, quando o Evangelho narra a forma, a maneira em que Jesus foi gerado, não é como Abraão, não é como Isaac, não é como Jacó. A Bíblia disse que a sombra do Onipotente cobriu Maria. E Jesus, Ele foi gerado pelo Espírito. Quem gerou Ele? Está fraco. Quem gerou Ele? O Espírito. Observe bem. Ele não tem uma participação masculina para ser gerado. Ele veio pelo Espírito. Ele foi gerado pelo Espírito. Ele nasceu pelo Espírito. A sua vinda foi pelo Espírito. Observe aqui, que toda mulher, para gerar uma criança, o ime de uma mulher, posso falar isso? Porque estou no meio de pessoas maduras. Para uma criança ser gerado, o ime de uma mulher tem que ser rompido de fora para dentro. Porém, para Jesus ser gerado, o ime de Maria foi rompido de dentro para fora. Por quê? Não tem uma participação masculina. Como é que Ele foi gerado? Pelo Espírito. Como que Ele veio? Pelo Espírito. Qual é a essência que Ele foi gerado? O Espírito. Quem cumpriu Maria? O Espírito. Então, Lucas, no primeiro tratado, Ele diz que Jesus foi gerado pelo... Está fraco. Que Jesus foi gerado pelo Espírito. Ele mostra que não foi um homem. Ele mostra que foi o Espírito. No segundo tratado, Ele mostra que a igreja foi gerada pelo Espírito. O que inaugura a igreja? O que move a igreja? O Espírito. O que está na igreja? O Espírito. O mesmo Lucas que diz que Jesus é gerado pelo Espírito, Ele mostra que a igreja nasce debaixo do Espírito. Nasceu debaixo de quê? Ele mostra aquilo como que Jesus nasce pelo Espírito. Agora Ele está mostrando que a igreja também nasceu debaixo do Espírito. O que mais me encanta é que Lucas, no seu tratado de ato dos apóstolos, Ele mostra como esta igreja nasce, como esta igreja desenvolve. E o segundo tratado, Ele também vai direcionar ao excelentíssimo Teófilo. Esse que Lucas menciona, Ele vai narrar a maneira que esta igreja nasce. Ela nasce debaixo de um revertimento de poder. A existência dela começa debaixo de um revertimento de poder. O que desce sobre ela, poder. O que vem sobre ela, poder. O que Deus manda, poder. O que vem, poder. Lucas, Ele vai detalhar uma das promessas mais belas que Jesus fez. Eis que eu envio a promessa de meu Pai. Permaneça na cidade de Jerusalém. Até que do alto, da onde? Está fraco, da onde? Sejai-vos revertido de poder. O poder ia vir da onde? Do alto. A presença ia vir da onde? Do alto. O pentecoste ia vir da onde? Do alto. O poder ia vir da onde? Do alto. Observe bem. Alguém, quando recebeu a promessa, diz alguns estudiosos, que foi aproximadamente 500 pessoas. Quantas pessoas? Está fraco. Quantas pessoas? Mas quantos receberam? Está fraco. Quantos receberam? Se 500 recebe e 120 que vai vivenciar a realidade da promessa, implica dizer que dos 500, 380 voltou sem receber. A pergunta que merece destaque é, alguém já tinha sido batizado com o Espírito Santo no contexto que Jesus está falando? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá? Sim ou não? Não. Ele ainda não tinha descido na sua totalidade. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Uma outra coisa é ser revertido do Espírito Santo. Até então, aquilo era uma novidade. Imagina você. Ninguém ainda falou em mistério, como você já viu alguém falar. Mas naquele contexto, ninguém ainda tinha falado em línguas estranhas. Ainda não tinha sido distribuído língua como de fogo, como desceu no cenáculo. Aquela promessa, naquele contexto, ainda era uma novidade. Alguém não tinha recebido. Jesus vai falar do lugar, vai falar de quê? Do lugar. Qual é o lugar? Jerusalém. Vamos lá. Qual é o lugar? Ele vai falar do local e de onde ficar. Mas ele não vai falar do tempo da promessa. Toda promessa para virar realidade. Ela demanda tempo. Demanda o quê? Tempo. Três realidades vão acontecer. Quando Jesus disse, eis que eu envio a promessa de meu Pai. Tem uma ordem. Tem o quê? Não, está fraco. Tem o quê? Tem uma ordem. Tem um local. Mas não fala onde, o momento que seria o derramamento do Espírito. Aquilo ainda era uma novidade. Quinhentas pessoas houve. Mas quem recebe? Está fraco. Quem recebe? Eu pergunto você, de qual das duas classes você é? Dos 380? Ou você é da classe dos 300? Ou você é da classe dos 120? Qual das duas classes você é? Dos 380? Ou você é da classe dos 120? A classe dos 120, para eles ainda era uma novidade. Mas eles estavam esperando a promessa. Para eles ainda não era uma realidade. Mas eles estavam esperando a promessa. Jesus da ordem, ele diz aonde seria o local. Mas não diz qual seria o dia. Toda a promessa vai nascer debaixo de uma ordem. E qual era a ordem? Ficar. Em qual ambiente? Jerusalém. Até. Alá se alagamante. A pergunta é. Era para ficar permanente? Era para ficar para a vida toda? Era para ficar eternamente? Não. Até. Que do alto sejai-vos revertido de poder. O que Jesus está ensinando? Vocês vão sair. Mas no poder. Vocês vão pregar. Mas no poder. Vai expulsar demônio. Mas no poder. Vai caminhar. Mas no poder. Vai ser igreja. Mas no poder. Vai expulsar demônio. Mas no poder. Vai curar os enfermos. Mas no poder. Vai ser igreja. Mas no poder. Sabe o que eu aprendo com Jesus? A igreja nasceu debaixo de poder. Agora o que mais me dói. É que tem lugares por aí, pastor Neemias. Que o poder não pode mais descer. Mas a igreja que começou no poder. Ela vai continuar no poder. Ela vai viver no poder. Daniel Berg Gunavink. Ele veio para o Brasil. No poder. A igreja nasceu no poder. Chegou em Betim. No poder. Está crescendo. No poder. Vai expandir. No poder. Satanás vai sair. Porque tem o que? Poder. Deus está atrás de alguém que tem coração aberto. Para quê? Para ele derramar poder. Orabacala suri arabacanto rebinácia. Tem alguém disposto aqui com coração aberto para receber poder? Tem. Tem. A promessa nasce debaixo de uma ordem. Debaixo de quê? Ordem. O local. Mas ela não fala do tempo. Pergunta assim. Por quê? Porque promessa não vira realidade no meu tempo. Promessa vira realidade na hora que ele quer. Promessa vira realidade no momento que ele quer. Alguém vai te perguntar assim. Que dia vai ser a realização da tua promessa? Você vai dizer. Eu não sei o dia. Mas eu sei quem me prometeu. O segredo não é o dia. O segredo é de qual ordem que você está debaixo. Tem alguém que olha para você e diz assim. Todo culto ela vai. Todo culto ele vai. E até hoje a promessa não virou realidade. Aí alguém pergunta. Por que que mesmo assim ela continua? Porque você não está apenas debaixo da promessa. Você está debaixo de uma ordem. E quem deu a ordem? Está fraco. Quem deu a ordem? Jesus. E qual era a ordem? Fica aonde? Até que do alto sejai-vos revertido de poder. Pregador Eduardo. O que mais me encanta. É que não é de hoje que é a minoria que gosta de poder. Se Jesus fala para 500. Somente 120 é batizado. É menos da metade. Sim ou não? Sim ou não? Então não é de hoje que é a minoria que gosta de poder. Eu quero te perguntar. Você é dos 380? Ou você é dos 120? Pregador, como é que eu vou descobrir? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Vê como é que ele está. Se ele ficar calado num culto pentecostal como esse. É porque ele é dos 380? É porque ele é dos 380. Mas se sair glória a Deus e aleluia da boca dele aí. É porque ele é da classe dos 120. Sabe o que Deus está precisando fazer nos últimos dias? Ele está precisando arrancar alguns que estão dentro da classe dos 380. E retornar para a classe dos 120. A igreja começou com quantos? Você conhece Bíblia. A igreja começou com quantos? 120. Começou com quantos? Está fraco. Começou com quantos? De 120 depois que o poder desce. O que desceu? Poder. Olha que interessante, Eduardo. Pastor Anemias. Qual a diferença que eu poderia pregar sobre Babel e Pentecorte? Uma das diferenças entre Babel e Pentecorte. É que em Babel. O homem quer subir para tocar no céu. Mas no Pentecorte. É Deus que desce para tocar no homem. Eu não sei como é que você não vibra para dar a glória a Deus. No Pentecorte. Foram repartidas línguas como de? Fogo. E quem ouviu a língua de fogo, ouviu no seu próprio dialeto. Lá em Babel, a ordem de Deus era para o homem se espalhar. O homem quer a juntar. Deus desce e confunde as línguas. Observem que o projeto que Deus está nele, vai ter revertimento de poder. E quem ouve está entendendo no seu próprio dialeto. No seu próprio idioma. Mas no projeto que Deus não está, Deus desce e confunde tudo. Olha para cá. Você sabia que Deus não trabalha com cópia? Deus trabalha com o projeto. Deus trabalha com o quê? Deus trabalha com o quê? Olha para a sua impressão digital. Olha para ela. Alguém tem uma igua sua? Alguém tem uma igua sua? Sim ou não? Alguém tem uma igua sua? Parecida com a sua? Pergunte por quê? Porque Deus não trabalha com cópia. Deus trabalha com o projeto. A promessa era um projeto do céu. Agora sabe o que mais me encanta na igreja? De ato dos apóstolos. É que ela não viveu um dia de pentecorte. Ela viveu uma constância. Existe uma diferença entre viver um dia e viver uma constância. Deus não te chamou para viver momento. Deus te chamou para ser constante. A pergunta que eu faço é. A igreja começou com quantos? Quando o revestimento de poder desceu. Ela soltou para quantos? 3 mil. Ela soltou para quantos? 3 mil. Ela está crescendo? Quantos por cento a igreja cresce depois do revestimento de poder? De 120 ela vai para quantos? 3 mil. E depois de 3 mil ela vai para 5 mil. A igreja de atos. Ela está crescendo porque ela é constante. Ela não vive apenas um dia de pentecorte. Pentecorte 50 dias após a páscoa. Era celebrada a festa de pentecorte. Mas só tinha pentecorte depois da festa da páscoa. Olha para cá. A gente só vai viver o pentecorte. Se primeiro a gente passar pela páscoa. Não existe pentecorte sem calvário. O calvário é o caminho que te leva para o pentecorte. Eu não sei como é que você não viva para dar glória a Deus. Sabe o que eu estou tentando te explicar? Eu poderia mencionar. Uma das características para viver a promessa. É nascer de novo. Qual é uma das características? Aí eu pergunto. Por que tem gente na igreja que não recebe? Porque às vezes está sentado no banco. Às vezes canta no conjunto. Mas ainda não nasceu. De novo. Pedro começa. Arrependei-vos. A palavra cala suri arabacala sorabarrai. A gente conhece quem já nasceu de novo. Para você viver a promessa. É necessário nascer de novo. Passar pelo calvário. Pegar a cruz. Cheguir. Olha para cá. Sabe o que Deus está dizendo para você? Nunca vai existir. O revertimento de poder. Se você primeiro não passar pelo calvário. Não nascer de novo. Mas eu estou pregando no ambiente de uma igreja. Que já nasceu de novo. Alonso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ser constante. No pentecorte. A gente vai ser constante. No revertimento de poder. A gente não vai parar. A chama não vai apagar. Quem é constante aqui? Levante a tua mão. Abra a tua boca. E deixa Deus acender a chama. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu não estou fazendo isso para te emocionar. Mas eu sinto Deus na casa. A pergunta que eu te faço é. Você já nasceu de novo? Pedro diz. Arrependei-vos. E aceita Jesus para o perdão do pecado. Eu estou sentindo um abraço do Espírito Santo aqui nesse culto. Eu disse que Jesus ele foi gerado. Pelo Espírito. Gerado por quem? Está fraco. Gerado por quem? Se a gente for pegar um contexto de uma mulher. Que espera nove meses. Para uma criança nascer. A Bíblia não detalha quantos meses Maria carregou Jesus. Mas Maria teve o privilégio de carregar Jesus aonde? Por dentro. Aonde ela carregou Jesus? Está fraco. Aonde ela carregou Jesus? E dentro da nossa perspectiva da medicina. Quanto tempo ela vai carregar aproximadamente? Quanto tempo ela vai carregar aproximadamente? Ela está sendo agraciada. Porque ela está carregando Deus dentro dela. Mas depois que o Espírito desce no dia de Pentecorte. É você agora que carrega Ele dentro de você. Desde o dia que você levantou a mão e aceitou Ele. Você tem o Espírito. Existe uma diferença entre ter e ser cheio. Deus não te chamou apenas para você ter. Deus te chamou para você ser cheio. Quer um privilégio melhor? Do que você carregar Deus dentro de si? Alá, cala, súria. Você é morada do Espírito. Aonde Ele mora? Em você. Aonde Ele está? Em você. Disse Jesus, de vocês crê em mim. De dentro de vocês vão jorrar rios de água viva. Sabe o que eu estou tentando te explicar? Ele já rasgou o véu. O céu já foi aberto. O poder já desceu no Pentecorte. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desfrutar do poder. A gente vai andar como? No poder. A gente vai viver como? No poder. Satanás não tem medo de terno. Satanás não tem medo de gravata. Satanás não tem medo de sapato bonito. Mas quando ele olha para um crente, debaixo da autoridade de poder, ele tem que respeitar. Eu pergunto a você, você quer viver essa plenitude? A igreja nunca precisou de poder, como ela está precisando no momento atual. Satanás vai ter que sair da tua frente. Não vai mais tirandar na tua casa. Porque está chegando lá um crente revertido de poder. De autoridade do céu. Quem vai viver essa plenitude? Levante a tua mão para me ver. Quem vai viver essa plenitude? A igreja do primeiro século. Os nossos primórdios, irmão. Não tinha teologia. Nada contra, porque eu também fiz. Mas eles tinham poder. Eles não tinham microfone tão bom como esse. Mas no primeiro sermão de Pedro. Três mil almas se encurvaram diante de Deus. Eles não tinham um banco acolchoado bonito como esse que você está sentado. Mas eles tinham poder. O que nós mais precisamos é de poder. Eu pergunto a vocês, quem veio aqui hoje para receber esse poder? A promessa nasce debaixo de uma ordem e de um local. A única maneira que Jesus fala é de onde vai vir. Ficar é onde? Vamos lá. Ficar é onde? Até que do alto seja revertido o dia. Ele fala do local. Ele libera a ordem. Mas ele mostra da onde vai vir o poder. É de baixo ou é de cima? É de baixo ou é de cima? Sabia que para onde você olha define qual é a direção que você tem? Tem gente que só vive olhando para baixo. Tem gente que só tem a vida filtrada nas coisas da terra. Mas Jesus falou que ia vir de onde? Falou que ia vir de onde? Eu imagino os 120 emprandando dentro do cenáculo. E alguém perguntando assim, o que vocês vão fazer aí? Eles respondendo, a gente vai receber poder. Aí alguém pergunta, mas ainda nunca veio esse poder? Eles vão responder. Isso eu estou fazendo um paralelo para você entender. Não importa se não veio ainda. O que importa é quem prometeu que vai vir. E quem foi que fez a promessa? Jesus. Os 120 reunidos no cenáculo. Da classe dos 500, 380, vai embora. Aí os 120 ficam. Alguém vai perguntar, o que vocês estão fazendo no cenáculo? Eles iriam gritar, estamos esperando poder. O que vocês querem? Poder. O que vocês vão viver? Poder. Agora sabe o que me encanta? A promessa não ficou restrita para o dia de Pentecorte. Deus ampliou a promessa. Ele fez o quê? Ele fez o quê? A promessa. A promessa vos diz a respeito para vós. 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 Plural. Para os vossos filhos. Plural. Para tanto quantos o Senhor chamar. Isso aqui é coisa linda. A promessa não ficou restrita para o dia de Pentecorte. Ela foi ampliada. Sabe o que eu estou tentando te explicar? Você está no tempo da promessa. Joel falou da promessa. Que nos últimos dias o Senhor ia derramar sobre teu Espírito, sobre toda a carne. João Batista falou da promessa que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora a promessa vai virar realidade no dia de Pentecorte. Ela parou lá? Sim ou não? Sabe por que você está aqui? Porque você também pode ser alcançado pela promessa. A promessa não ficou fechada. A promessa não ficou blindada para o dia de Pentecorte. O que mais me encanta. É que o poder desce. O que desce. Crida mais alto. O que desce. O que vem sobre eles. E de repente Felipe começa a pregar. Quem começa a pregar? Felipe. Felipe vai lá na Samaria e começa a pregar. Ele começa a expulsar demônio. Começa a curar os enfermos. Mas Felipe chegou em Samaria debaixo de quê? Poder. Chegou debaixo de quê? Aí tinha um Simão lá. Que alguém diz que ele era feiticeiro. Ou alguém diz que ele era mágico. Ele era a influência da cidade. Todo mundo admirava a atitude do Simão. Aquele que era mágico. Ou aquele que era feiticeiro. Mas quando Felipe chegou. Ai, a cala suri, a rabarrai. A alegria da cidade. Diz o texto que mudou. Por quê? Está chegando alguém que é cheio do Espírito. Está pregando alguém que é cheio do Espírito. Está mencionando alguém que é cheio do Espírito. E diz a Bíblia que houve alegria na cidade. Ouve o quê? Não, está fraco. Ouve o quê? Todo o ambiente que tiver um homem cheio do Espírito vai ter alegria. Alá, cala, cala, sora, barrai. Agora, sabe o que me encanta? O que estava no mágico. Não foi para o Felipe. Mas o que foi? Mas o que estava no Felipe. Mudou a vida do mágico. Sabe o que Deus está dizendo? Quando alguém chega debaixo de poder. Pode ser feiticeiro como foi Simão. Pode ser mágico como era Simão. Simão era o sempre da cidade. Mas só bastou um homem cheio. Cheio do Espírito Santo. Aí, algum dos apóstolos, Pedro e João, recebem a notícia do que Deus estava fazendo lá. Eles descem lá. E quando chega, eles só tinham recebido o Espírito Santo no momento que eles aceitaram Jesus como salvador. Aí, de repente, Pedro e João começam a colocar a mão. Colocar o quê? Colocar o quê? Aonde colocava a mão? Jesus batizava com o Espírito Santo. Aí o Simão olha. E oferece dinheiro. Oferece o quê? Para receber aquela plenitude. Sabe o que é o problema da classe Simão? É que a classe Simão acha que o poder pode ser comprado. E o poder não pode ser comprado. O Espírito, ele é soberano. Oh, meu Deus. Ele queria pagar para receber a plenitude. Dinheiro não compra o poder. Manipulação não compra o poder. Pastor, que hora que vai vir o revertimento? De repente. Pode vir de repente. Quando desceu, desceu como? De repente. Tem alguém esperando essa presença que ainda tem? Tem alguém que quer viver essa presença que tem? Irmãos. Irmãos. A gente nunca precisou tanto da presença. Como a gente está precisando no momento atual. Agora, olhe para cá. Porque meus minutos estão acabando. O que define. O tanto que eu vou receber. É a minha entrega. O problema de alguns. Que só quer viver no raso. Mas tem gente que já quer descer na profundidade. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sai do raso hoje. Abraça o Espírito Santo e diz assim. Eu quero mergulhar mais profundo. Eu quero ir além. Eu vou te mostrar que é a entrega que define. Pastores. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Abinadab. Quanto tempo? Quanto tempo? Quantos? Quase 20 anos. O que mudou na casa de Abinadab? Nada. O que foi transformado na casa de Abinadab? Nada. Alguém sugere que ainda ele era alguém que louvava. Segundo alguns estudiosos. A arca está na casa dele. Mas ele não se entrega. A presença está no ambiente. Mas ele não se entrega. A arca está na casa. Mas ele não se entrega. Agora quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Abinadab. Três. Meses. Há uma diferença de 20 anos para 3 meses. Sim ou não? Mas qual casa que foi mudada? A de Obede Dom. Qual fazenda que foi mudada? A de Obede Dom. Qual o ambiente que foi mudado? A de Obede Dom. Sabe o que eu aprendo? Não é o tempo que determina o tanto que eu vou receber. É o coração aberto. Disposto a se entregar. Eu pergunto. Tem algum obededor aqui? Que a presença já está na casa e vai dizer. Eu vou mergulhar no rio. Eu vou mergulhar no rio. Cadê você? Levante a tua mão. Não seja o Abinadab. Que não valorize a presença. Seja o Obede Dom. Mergulha no rio. Três meses. Quantos meses? Eu poderia pontuar algumas coisas que aconteceu. Começou a ter filho. A fazenda começou a prosperar. A casa mudou. Sabe por quê? Tinha alguém com coração para se entregar diante da presença. Está disposto a fazer isso? Quem é você? Abinadab que não valoriza a presença? Ou você é um Obede Dom? Que não é judeu. Não é alguém da linhagem. Mas quando a arca chega. Ele vai dizer. Eu quero a presença. Alá, cala, sora, bacala, manda, arábia. Eu vim aqui hoje pregar para uma classe dos cento e vinte. Deus não precisou de muitos. Ele precisou apenas de cento e vinte. Mudaram o mundo da sua época porque eles tinham poder. Mudaram a realidade do mundo que eles viviam porque eles tinham poder. Tem alguém disposto a viver esse poder? Eu já estou caminhando para a gente orar. Tem alguém disposto a viver esse poder? Mas Jesus não disse que o poder ia vir do pregador. Jesus não disse que o poder ia vir do cantor. Jesus não disse que o poder ia vir do pastor. Jesus não disse que o poder ia vir dos obreiros. O poder ia vir da onde? Do alto. Da onde? Do alto. Existe três sopros de Deus na Bíblia. O primeiro sopro de Deus é quando Ele sopra sobre Adão. O segundo sopro é quando Jesus sopra sobre os discípulos. O terceiro sopro é quando o Espírito sopra sobre a igreja. O primeiro sopro foi em Adão. Deus, o segundo sopro foi Jesus dizendo para o discípulo, recebei o Espírito. Mas o terceiro sopro foi o Espírito soprando sobre a igreja. Tem alguém que quer viver essa plenitude? Tem alguém que quer viver esse revertimento? Fique de pé comigo. Pastor, permita isso por gentileza. Fique de pé comigo. Fique de pé. Olhe para cá. Quantos aqui falam em mistério? Pastores. Pastores. Há pessoas na igreja. que são batizadas com o Espírito Santo. Recebeu a plenitude no dia que foi revertido e nunca mais recebeu. Há pessoas na igreja que falaram em língua por uma vez e nunca mais sentiu a plenitude do Espírito. Mas eu quero te dizer, a promessa é para vós. É para os vossos filhos. Para tantos quantos o Senhor chamar. Glória. 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 Você quer viver essa totalidade? Calabra cala súria. Eu disse que Maria teve o privilégio de carregar Deus dentro dela. Glória. A igreja também tem o privilégio de carregar Deus dentro dela. Glória. 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 Esquece do problema que você está passando. E o dilema que hoje é. Poder. Sejai-vos revertido de poder. Eu poderia falar do caminho da oração para você ser revertido. Eu poderia falar da perseverança para você ser revertido. A Bíblia disse que desceu línguas repartidas como de fogo. Sabe o que eu aprendo? Deus desceu no meio do fogo. Lá na saça, Deus desceu no meio do fogo. O sacerdote tinha que colocar lenha porque Deus ia mandar fogo. A igreja nasceu debaixo de fogo. A igreja desenvolve debaixo de fogo. Mas tem muita gente que está deixando apagar. Mas eu e você vai ser a geração dos 120 que não vai deixar apagar. Você vai dizer, eu sou de Jerusalém. Tem fogo na minha vida. Tem fogo na minha alma. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Levante a tua mão. Levante a tua mão. Levanta. 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 Olha aqui. A única pessoa que não gosta de fogo é quem está em pecado. Quem não gosta de fogo? Porque o fogo queima. E tem gente que tem tanto pecadinho de estimação que não quer deixar o fogo queimar ele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se tiver algum pecadinho de estimação, pega ele. Embrulha hoje e coloca no fogo do pentecorte. Você vai dizer, eu não quero mais viver essa realidade. Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver a chama do fogo. Quem quer sentir essa presença que eu estou sentindo aqui? Fora língua repartida como de fogo. Dois elementos que vai tipificar o espírito. O fogo e o vento. Qual? Você consegue ver o vento? Você consegue ver o vento? O vento sopra onde ele quer. Sabe o que Deus me disse? Ele decidiu soprar em você aqui hoje. A presença não ficou no pentecorte. Eu quero perguntar. Se você ainda quer viver essa totalidade. Com a permissão do pastor. Saia do banco. Aproxima aqui a frente. Para a gente fazer uma oração. Os obreiros também vão orar por você. Saia do banco. Vem a frente. Para a gente orar por você. Você que tem sede e fome de Deus. A igreja precisa dessa presença. A igreja precisa caminhar no poder. A igreja precisa viver no poder. Sai do banco. Se aproxima. Pode vir. Não tenha medo não. Pode vir. Você que quer receber. Será que só tem uma irmã que quer receber poder aqui? Pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais. Pode vir mais. Olha aqui. Olha aqui. Pode vir enquanto se aproxima. Na Bíblia. Olha para cá. Estou finalizando. Na Bíblia a gente vai encontrar. Os discípulos. Fazendo uma pergunta um para o outro. Quem dentre nós. É o maior. Qual a pergunta que eles fazem? Vamos lá. Qual a pergunta que eles fazem? Quem dentre nós. É o maior. Eles têm. Um conflito. Um conflito na ideia de cada um. Porém. No cenáculo está todos unânimes. Em um propósito. Em um objetivo. A minha ideia pode ser diferente da dele. A ideia da dele pode ser diferente da dele. Mas no cenáculo. A gente como igreja. A gente tem que ser unânime. E qual era a forma unânime que eles estavam? Esperando poder. O que eles queriam? Poder. O que eles acreditavam? Olha aqui. E detalhe. Era algo que ainda não tinha descido. Era uma realidade que ainda não tinha virado. Era algo que eles não tinham ainda visto. Você já viu alguém ser batizado com o Espírito Santo? Eu já vi um congresso Jesus batizar mais de duzentos. E muito mais do que isso. Então você já viu alguém ser batizado. Porém. No contexto deles. Era uma promessa que ainda não era uma realidade. Era algo novo. Tem alguém disposto a viver o que eles viveram? Tem alguém disposto? Tem alguém disposto? Tem alguém disposto? Coloca a mão no teu coração. Pede Deus para te encher agora da presença. Pede Ele para te encher da presença. Não é o pregador que vai colocar a mão em você. Não precisa o pregador colocar a mão. Deus já mora aí dentro de você. É só você se entregar agora e dizer. Pai. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Diga para Ele me enche. Diga para Ele me renova. Diga para Ele me capacita. Pai, aonde tem um coração aberto, disposto a receber a totalidade, a plenitude do teu Espírito. Comece a encher agora. Comece a encher agora. Comece a encher agora. Você que já fala em língua, abre a tua boca, fala em mistério. Abre a tua boca, fala em mistério. Tu és santo. Pai, o Senhor está aqui agora. Tu és santo. Há uma presença entre nós. E outra palavra se faz necessária para te descrever. E todos foram seios do Espírito Santo. Recebe esse poder que vem do alto. Recebe esse poder que vem do alto. Recebe esse poder que vem do alto. A chama do Pentecoste ainda está acesa. A chama do Pentecoste não apaga. Procuro palavras para te descrever. Espírito Santo. Só você que está sentindo, levante a tua mãe e pede ele para te encher. Pai, aonde tiver um coração aberto, olha a presença que desce aí, cheios, cheios do Espírito. Poder, poder, vem, vem, vem. Só quem quer poder, levante a mãe e glorifica. Segura um pouquinho o hino, segura um pouquinho o hino. O Espírito de Deus está me pedindo. Eu vou fazer, você faz se você quiser. Ele quer que toda a igreja se aproxima aqui à frente. Toda a igreja. Faz favor aqui, faz favor, faz favor, faz favor. Toda a igreja, toda a igreja. Se aproxima do altar, se aproxima do altar. Quanto mais lenha tiver. Mais Deus pode acender aquilo que Ele quer fazer. Se aproxima, se aproxima, se aproxima. Tem quanto tempo que você não fala em mistério com Deus? Olha aqui nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos. Só o teclado. Você lembra quanto tempo que você ficou pedindo Jesus para te batizar? Pastores. Por que que muitos são batizados? E depois parece que trava para falar em mistério. Porque antes de ser batizado, tinha uma motivação. E às vezes, depois de ser batizado, a motivação muda. Tudo que vai definir a nossa vida. É qual é a motivação do nosso coração. O ímpio, se ele entrar aqui e ficar duas horas. Para ele vai ser uma coisa fora do normal. Mas se ele ir para a balada, começar o baile funk em dez horas da noite. Ele fica até seis horas da manhã. Por que? Ele está motivado para aquela realidade. O que eu quero dizer para você? A gente precisa estar motivado para a gente ser cheio do Espírito. Ele não parou de atuar. O que eu quero dizer para a gente ser 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 que eu quero dizer Parece que eu estou vendo alguma coisa do céu Que está imprando sobre a Debetim Aquele mesmo poder que vem do alto É o mesmo poder que começa a descer Aqui agora Quem tem língua de fogo na boca Quem tem língua de fogo na boca Abre a tua boca, dá arrasada agora, dá Fala o idioma que o céu te deu Não foi a terra, não foi o homem Esse idioma vem do céu Esse idioma vem do céu Abra a boca e fale mistério Abra a boca e fale mistério Recebe, recebe, recebe Recebe o que pregador? Poder 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 Vai, 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 vai Pode sentir a presença do Espírito Vive esse poder Tu és santo Segura um pouquinho por causa do horário Segura um pouquinho Segura um pouquinho Levante as duas mãos para cima assim Eu vou precisar entregar o microfone Mas eu preciso entregar algo para alguém, eu posso? Como é que é o seu nome? Se aproxima aqui Abra a sua mão, abra a sua mão Como é que é o seu nome? Como? Ludiane Mulher Eu pregando O Espírito Santo me diz Que você está vivendo um dos piores momentos da tua história Esta semana Na casa dela Eu não aguento mais Mas o Espírito que ouviu Ele falou no meu coração aqui hoje Que você não vai descer daquela porta Antes de Deus mudar o cativeiro Que você está nele Quem acredita que Deus vai fazer algo na via dela agora? Alá pra cante O que é minora A vassoura A barrai O Espírito de Deus ainda trabalha Mulher Assim te diz o Senhor Seja feito conforme a tua pedição Eu te tiro do cativeiro Eu te mudo a minha história Seja saia do meu Espírito Quem está sentindo a presença que eu estou sentindo Abre a tua boca Acha o teu grito de glória pra ele aí Eu preciso entregar o microfone Eu preciso entregar o microfone Mas deixa eu te dar um conselho Vai embora Mas vai no poder Dorme Mas dorme no poder Acorda amanhã Mas acorda no poder Vem pra igreja no domingo Mas vem debaixo do poder Eu me lembro uma vez de Valadares Fui pregar num congresso bonito em Valadares Jesus batizou um homem com o Espírito Santo Ele foi pra casa dele E de repente lá no hotel A esposa daquele homem liga e diz assim Pregador O meu marido parece que está doido Eu disse por quê? Ela diz o culto acabou O meu marido começou a falar um idioma que eu não entendo Mas ele foi pra casa em vez dele dormir Ele está até agora ainda falando o idioma Eu disse mulher Ele não está doido É o revertimento de poder que desceu na vida dele Eu te deixo um conselho A promessa não ficou restrita no dia de Pentecorte É para vós Plural Para os vossos filhos Plural E para todos quantos o Senhor Chamar Nunca deixa A chama apagar Tem alguém parado da igreja aqui Alguém parado da igreja Alguém parado Alguém parado da igreja Que não aceitou Jesus Alguém parado Tem alguém parado Alguém que está fora do caminho do Senhor Tem Não tem Todos aqui já são salvos Muito obrigado Ade Betinho Deus abençoe você E nunca viva sem o poder E nunca viva sem o poder